Começando a comparação, o Xiaomi Poco X5 5G é um smartphone com internet 5G dual-chip e Wi-Fi rápido, com 16,6 cm de altura, 7,6 de largura e menos de 0,8 de espessura, num peso de 189 gramas. Por sua vez, o Xiaomi Poco C65 é um aparelho com internet 4G dual-chip e Wi-Fi rápido, com 16,8 cm de altura, 7,8 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 192 gramas. Na parte da frente, o Poco X5 5G tem tela infinita de 6,7 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 13 megapixels. Já na parte da frente do Poco C65, temos display infinito de 6,7 polegadas HD Plus e câmera frontal de 8 megapixels. Agora, na parte traseira do Poco X5 5G, vem a câmera principal tripla de 48, 8 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Poco C65 traz câmera principal tripla de 50 e de 2 megapixels e QVGA com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Poco X5 5G foi lançado com o sistema Android 12 e processador Octa-Core, junto com 6 ou 8 GB de memória RAM. Já o Poco C65 veio com o Android 13 e processador Octa-Core, ligado com 6 ou 8 GB de RAM. Quanto às saídas de áudio, o Poco X5 5G chega com alto-falante mono e entrada P2 para fones de ouvido. Já o Poco C65 também possui alto-falante mono e entrada P2 para fones de ouvido. Além da bateria 5.000, o Poco X5 5G tem armazenamento de 128 ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o Poco C65 conta também com bateria 5.000 e com armazenamento de 128 ou 256 GB, expansível até mais 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórias. Antes dos preços, os destaques finais do Poco X5 5G são o sensor de digitais na lateral do aparelho, as câmeras com modo noturno e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do Poco C65 são o desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com modo noturno. Atualmente, o Poco X5 5G pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o Poco C65 pode ser uma boa nos seguintes preços. E a princípio também vem com tecnologia NFC. Mas atenção, que algumas versões são vendidas sem o NFC. Legal, né? Confira mais vídeos sobre os dois celulares, os links na descrição e se inscreva também no canal. Tchau, 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 tchau.